Só pra um vídeo bem objetivo e rápido aqui pra vocês, pra poder pegar, chegar no corredor aí de livro, você tem as situações de navio que eu tô com livro, são os piratas que hoje ou o canhão, e alternativamente a gente pode subir naquela ponta mais alta da ilha e fazer um dash acima do navio, só que você leva um dono, só que você fica com a vida quase 100% pra não morrer de queda. Vou mostrar aqui como é que se faz no parkour, tá? É bem simplesinho, caso você não queira usar o canhão ou se jogar lá de cima. Vou subir aqui só pra economizar tempo. Então, a gente sobe aqui, pra suspensar essa armação de madeira, a ideia é cair nessa viga aqui, pra poder subir no navio. A gente vai dar a volta aqui na pedra. Chegou aqui no... opa! Chegou na estrutura de madeira, você passa a primeira parte, pula pra segunda, você vai virar na direção dessa viga. Só se jogar, você vai andar em direção a essa parte quebrada, pula em cima dela, ó, passei, aqui. E pula pra frente. Você já tá dentro do casco do navio. Pula pro lado aqui, um pouquinho de cuidado pra não cair de novo. E pronto, só terminar de subir aqui no navio e acessar aqui a pedra. Pensa! Não precisa se jogar, nem usar o canhão, caso não queira. É isso aí.